Tá alemão, beleza? Olha hoje aqui, Ubatuba, dia 28 do 1, 15 horas e 44 minutos. Tô gravando esse vídeo aqui, diretamente do nosso querido Sofus. Fábio, você não sai mais daí? Parece que você é formado em marketing. Mas sou, lazareto. Tô até de promo, doido. Então, daí sem nenhuma intenção, pensei, por que gravar, por que não gravar, por que gravar, por que não gravar. Tô aqui. Aí, o que nós viemos fazer? Fala um oi aí pro povo. Oi, povo. Ó, viemos pegar aqui, ó, o motor pra levar pra revisão. O motor vai, vai bem revisadinho pra tu. Deu um trabalho da miséria. Pô, tá ali, sem cair água. Enquanto eu vou falando, enquanto eu vou falando, eu vou dando um tour aqui, né? No parque, o que pode ser seu. Cara, estamos muito felizes. Hoje compartilhamos aí que faltam 30 e pouquinhos por cento só pra acabar. E a gente não fez quase nada do que tinha pra fazer, não é legal? Não. Mas o que que era pra fazer também? Era só passar um vernizinho nas madeiras aqui e levar o motor pra fazer a revisão. Não, é só isso. E aí nós já estamos indo já. Estamos indo, estamos indo, estamos indo, estamos indo. Vem chegando, vem chegando. Vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem chegando. E é isso que eu vim falar, que mais nós vim falar. Ah, me perguntaram, me perguntaram. Mas, Fábio, eu não estou atento aos seus vídeos. Não me lembro se tem vaso sanitário. Tem, olha só. Viu? Gostou? Meu, achei demais esse negócio que dá pra você se abraçar num caso de emergência. Se der aquela barrigada, tu tá bem adernado, tu se abraça bem. E duas Ave Maria, dois Pai Nosso, uma forcinha. Dois Ave Maria, dois Pai Nosso, mais uma forcinha. E tal. Técnicas com o Fábio também. Né? Entendeu? Aí depois vai lá. Sai tudo. Né não? Ah, tem a bolsinha de água também, bonitinha. Vai, bzzz, essa aguinha lá. Outra coisa que a gente não dá pra mostrar porque não chegou, mas tá chegando, é o fogão. Fogãozinho. E o mesmo que a gente comprou zerinho para o Iguinho. Nós vamos, então compramos desse aqui, é esse aqui, ó. É esse aí. Já vai vir com um refilzinho e tal. Dá pra você fazer um cafezinho, fazer um miojinho, fazer uma feijoada pronta. Que é só esquentar. Um macarrão com atum. Macarrão com atum. E amanhã vou meter um adesivo bonitão aqui nesse barco aqui, ó. Velejar é vida. É o canal que mais traz alegria para o povo velejante desse Brasil. Da hora, da hora. E olha só essa escurinha. Não é a coisa mais bonitinha? Hein? Eu acho da hora essas escurinhas, cara. Acho da hora mesmo. Ô, deixa eu falar um detalhe pra tu. Se você não viu o vídeo de ontem, cara. Veja o vídeo do limpamento do fundo. Olha isso. Que azul. Ah, outra coisa que falaram. Fábio, não tem tinta venenosa. Esse azul é tinta venenosa. Sabia? Inclusive é a mesma qualidade que a gente pintou o Go Away. Dá pra ver que ficou bem azulzinho. Dá? Tá vendo, amor? Uhum. Tu gostou do meu serviço? Gostei, amor. Fez um belo trabalho. Da hora. Obrigadão. E antes de acabar esse vídeo, quero ressaltar e falar em primeira mão um negocinho aqui. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem chegando. Olha, esse aqui é o barco mais alegre do saco da Ribeira, macho. A vara tá ali deitada. Se liga no tamanho e na grossura desse colchão. Ó, alta densidade. Você dorme muito bem. Não é esses colchãozinhos mequetrefe de meu Deus, não. Tá? É tipo a cama da tua casa. E aqui, ó, a largura é a largura de uma Queen. Pode ver, ó. Olha onde tá um travesseiro. E olha aqui, ó. Ó, cabe mais um travesseiro aqui e mais um travesseiro ali. Né? Numa cama normal é tipo um travesseiro, outro travesseiro. Não tem ponto pra tá pra tá travesseiro lá. Entendeu o que eu quero dizer? É isso. Aqui, ó, ó. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui, gente. Tudo bem. Fábio, não estou te entendendo, Fábio. Tô querendo dizer que isso aqui é uma descarga elétrica. Só isso aqui, ó. Rapidinho, pera aí. Ó. Descarga elétrica, tá vendo, ó. Que o nosso Go Away está aberto para pernoites durante a semana. Não pernoites, é locações da diária. Diária, diária, né? Que a gente estava dizendo. Diárias durante a semana. De segunda a quinta a gente está começando a fazer. De segunda a quinta a locação da diária. Tu vai ficar aqui na poita, gostoso. Vai curtir. Tem fogãozinho, amor? Tem fogãozinho? Tem, olha só. Tem fogãozinho. Tem geladeira? Com água geladinha. Deixa eu ver, abre aí, para a geladeira ficar ligada o dia inteiro. E a noite inteira também. Agora a gente tem baterias a valer. Tem carregador, tem tomate, tem tudo aqui. Então, nós vamos começar. Esse vídeo está sendo gravado em janeiro, tá? Pode ser que se você está vendo esse vídeo depois, os preços já mudaram. Quanto que é a diária aqui, amor? A diária de segunda a quinta. 250 reais. 250 reais. É, tá bom. Esse incluso var de pesca, caiaque duplo. De segunda a quinta é isso. Por quê, Fábio? Por quê? Porque aos finais de semana, a gente dá curso. Ou vem o meu filho aqui, a gente sai para velejar, a gente vai curtir o barco também de final de semana. Para quaisquer informações, pode me chamar no meu WhatsApp que está passando aqui embaixo e a gente trocar mais ideia. É isso. Para ver quantas pessoas podem vir, pipitua, ala-alala, sei que tem. É, casal. Casal. Onde vai pôr mais um nego aqui? Casal. E no máximo uma criança. Casal ou família com criança de até seis anos. Certo? Certo. Certo, então. Ah, e vem ver também o que está incluso. Ó, a casa é pequena, mas a piscina é enorme, Márcio. Fica vendo, ó. Ó, convença a sua mulher agora mesmo. Ó, ó isso aqui. Isso aqui é coisa linda, meu. Tá vendo? Incluso as tartarugas. Ó. Ah, é. O banho quente é no nosso sistema Fruc-Fruc. É, as instruções estão localizadas bem ali onde a gente vai pôr. É. Basta ferver um litro de água, juntar com mais quatro litros frio e se esbaldar no seu banho. Sim, sucesso no Brasil. Sucesso, tá bom? A gente traz você até aqui, de bote. Te larga aqui e tu fica felizão. Né, não, amor? Sim. Ó, olha lá. Ó, imagina a tua mulher sentada ali, ó. Não vai ter encheu o saco. Vai falar, nossa, amor, estou muito feliz. Entendeu? É assim que ela se faz, né, amor? Tá bom, Márcio? Obrigado, então. Eu vou lá levar o motorzinho lá pra revisão. Um beijo pra você. Lembra de acessar o site quadrisvelejavida.com.br Que tá aparecendo aqui. A essa altura já estamos muito, quase acabando o Veleiro Sofos. Isso é em janeiro. Não sei qual é o Veleiro que tá agora. Se for lembrar, né? Entra lá e vê qual que tá rolando. Tá bom? Lembra de acessar o meu Instagram. Lembra de acessar o meu Instagram. Arroba Veleja é Vida. Eu quero bater os 10 mil lá. Pra eu poder fazer o arrasta pra cima. E tu já cair no meu site. Que ainda não posso. Só depois dos 10 mil. Então entra lá e se segue lá. Tá bom? Por favor. Tá difícil. Obrigado, então. Tá? Um beijo. E fique com Deus. Bom final de semana. Escove os dentes. Tchau. 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 Obrigado.